e aí pessoal com essa chuva toda aí e a água continua cristalina e já borbulhou lá e aí pessoal com essa chuva vamos conhecer a fazenda borbulha ali é eu já conheço já tem no canal nosso aí um é um vídeo mas eu vou levar os nossos amigos aqui para conhecer que eles não conhecem e vamos lá né se quer conhecer a fazenda borbulha eu já conheço mas vamos tomar banho com chuva e tudo E aí E aí Música E aí pessoal mais uma vez aqui na Fazenda Borbulha Mostrando pra vocês aqui A última vez que a gente esteve aqui A gente acampou aqui Na beira da lagoa Aí hoje a gente tá só de passagem Vamos mostrar mais uma vez Pra vocês no canal Fica aqui na A 8km aqui da BR-163 Perto da Serra do Caximbo Pará A Dona Márcia tá lá Aqui tem essa Essa passarela Dá mais de 100 metros de passarela Até chegar no lago A última vez A gente acampou aqui Usamos aqui Com essa chuva toda E a água continua cristalina E já borbulhou lá É isso aí Tem várias barracas ali Que dá pra pessoa acampar Muito bonito A última vez a gente fez aqui A última vez a gente fez aqui A próxima vez a gente fez aqui A próxima vez a gente fez aqui A próxima vez a gente fez aqui Transcrição e Legendas Pedro Negri É isso aí pessoal do canal Aventureiros do Destino, conhecemos a Borbulha, o lago, estamos aqui na fazenda Borbulha, vamos conhecer um pouco ali a cozinha do pessoal aí, aqui eles contam também com refeições, se você quiser um almoço, galinha caipira, aqui tem, eles fazem, eu vou mostrar um pouquinho a cozinha deles ali, para vocês terem uma ideia. Estilo caipirão mesmo, do jeito que a gente gosta. Aqui é muito tudo natural, a galinha caipira. Olha os cachorros, então aqui é tudo meio broto mesmo, rôstico né? Bem bom, bem bonito. Aqui está o cantinho do bar? Não, aí é molho e pimenta. Ah, molho e pimenta? É. E também é pimenta? É isso aí. Você que é a chefe? É, sou a molho e pimenta. É? As duas cozinhas? Aí pessoal aqui, a comida é feita nesse, tem vezes que faz nesse jipão aqui né? Bem caipira mesmo. As panelas tudo brilhando igual antigamente no sítio. Era assim né? Muito bonito. É isso aí. Quem quiser vir conhecer a Fazenda Borbulha aqui, o valor acerta na hora, a gente não sabe o valor, se eles tem que combinar na hora com o pessoal aqui. As refeições também, frango caipira, tem vários tipos de comida né? Tem carne. Que vocês servem né? Carne de porco. Então, é isso aí. O que o pessoal pede também, dependendo da quantia de gente, a gente assa carne também. Assa carne também, olha. Olha, carneiro também? Aqui tem tudo pessoal, vai do gosto da pessoa tá? Um lugar muito bonito. Natural mesmo. Você pode vir conhecer aí que... A gente aconselha. Valeu. E aí E aí E aí E aí E aí Aí pessoal do canal aqui na Fazenda Borbulha se você quiser vir. Conhecer e pedir para fazer um carneirinho desse aqui eles fazem no almoço, na hora que vocês quiserem, só mostrando para vocês aí. E aí 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 E aí